2.500 filiados daqui da universidade que contribuem com 1% do seu salário e querem estar representados nas discussões da universidade, nas questões da carreira, nas questões do patrimônio, todas as questões que estão em pauta. E o papel do sindicato é justamente se colocar como instrumento da ampliação desse debate. Então, acho que aqui foi um momento importante de agradecer esse convite, mas queria lembrar a dificuldade que nós tivemos no CUV de pautar essa questão. Ficou uma confusão no final e acabou que a audiência pública não ficou marcada, não ficou encaminhada no próprio CUV. Então, foi feita uma audiência pela Câmara de Vereadores de Iterói e está sendo convocada agora uma presidida pela professora Alexandra. Então, importante, mas queria reforçar que, de fato, não dá para, depois de horas, a gente ter dois minutos para argumentar, para refletir. Então, espero que esse aqui seja um primeiro momento, um primeiro momento de discussão que a gente vai levar e que vai ter uma deliberação final no Conselho Universitário, que é o espaço mais democrático da universidade para decidir sobre as questões de patrimônio. Sejam as questões de doação, sessão, caso a UF tenha propriedade, seja no caso de recebimento de propriedade por parte de empresas privadas. É lá que a gente discute isso. Então, é necessário acumular. Tem muita gente, acho que, direito de resposta, não sei o quê, porque isso demonstra que tem necessidade de mais debate. Outra questão que eu acho que foi importante pautar na discussão da audiência é a questão do uso, mas também da propriedade. Nós estamos falando aqui, nós estamos discutindo aqui, gente, um termo de acordo que foi feito pela UF, assinado pelo reitor, sobre a propriedade, numa ação, há um litígio sobre a propriedade. Então, é uma questão política da universidade. Não é uma questão meramente técnica, administrativa e judicial. É importante que a gente escute aqui o procurador da UF, os juízes da causa, muito importante louvar deles aqui. No entanto, é a formação da vontade, é quem define sobre o patrimônio, vai ser a coletividade, a comunidade acadêmica como um todo, através das suas instâncias do conselho universitário. É lá que a gente deve pautar isso. Sabe, senão daqui a pouco, no meu entender, ainda é admissível que nós nos curvemos argumentos como o governo federal não vai dar. Qual é o problema? Senão a gente vai pensar daqui a pouco essa ação, que a gente já descobriu que está correndo, sobre toda a área da UF. Vamos dizer, olha, o governo federal não vai dar dinheiro para a UF. É melhor vender esse prédio para o universo. É melhor vender o hospital Antônio Pedro para uma empresa privada. Não vai ter dinheiro para a UF, nós vamos resistir. Vai ser o reitor que vai assinar isso. Nós queremos resistir. Os direitos que estão lá inseridos na Constituição de 88 foram conquistados com muita luta dos trabalhadores, dos estudantes. É só por luta que eles vão ser mantidos. Porque esse governo ilegítimo quer retirá-los todos, de forma antidemocrática. Isso nós não vamos permitir.